Então quero usar o LIT para fazer uma missão para filmar essa praia de Kitanduva. É uma praia de difícil acesso só por trilha e ela é cercada por montanhas. Então não tem um local muito bom para você filmar ela. Eu vou filmar ela a partir da Ilha Porchat. Vou decolar aqui na Ilha Porchat. Então vamos ver como é que fica a visada. Partindo lá da Ilha Porchat, eu vou partir aqui desse ponto que ele tem uma altura mais ou menos de 50 metros e aqui seria 250 metros. Então dá pra ver que mesmo nessa altura de 250 em alguns trechos o sinal vai ser interrompido. Mas o que eu quero é filmar lá embaixo numa altitude que o drone não vai ter sinal. E o LIT permite fazer isso nos drones mais antigos. Eu vou fazer com Mavic 2 Pro. Os drones mais novos, por medida de economia, foi retirado uma memória interna deles que salvava a missão no próprio drone. Então os drones Mavic Air 2, Mini 2, Mini 2, Mini 3 Pro, o Mavic 3, ele necessita do contato direto o tempo todo constante com o controle remoto. Se não, ele volta pra casa. Ele interrompe a missão e volta pra casa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou... Vamos apagar essa visada pra não atrapalhar. Vamos lá na ilha. Vou escolher num local que eu já pesquisei. E eu vou decolar daqui, desse ponto. Então vamos marcar esse ponto. Aqui nessa pasta missão sem sinal. Bem aqui eu quero decolar. Então, eu marco um ponto aqui. Vou chamar de decolada. Decolar. E eu vou arrastar ele bem pra cá. Ok. Ele tá a uma altura de 49 metros aqui, essa calçada. E nós estamos com um ponto de vista. Tá? Aqui embaixo aparece, tá? Ponto de vista 153 metros. Esse é o primeiro ponto que você tem que fazer. Ele é que vai servir de referência pra todas as outras alturas. Se você salvar essa missão e decolar de outro lugar, que tem uma altura diferente, a missão vai dar totalmente errada. Então, vamos voltar lá pra praia. Tá aqui a praia. Vamos começar aqui. Aproximar bem. Quero começar com esta vista aqui. Uma altura de 60 metros, mais ou menos. Quero pegar isso daqui. Esse aqui vai ser o primeiro o primeiro ponto da missão. Tá? Então, vamos criar mais ele marca aqui no meio da tela, né? Mas não tem problema. Vamos salvar. Só tem um detalhe, né? Como pra chegar aqui o drone vai estar sem sinal, ele executa as manobras que estão guardadas no drone. Só que tem duas coisas que o drone não grava. A inclinação da câmera, do gimbal, ele não grava. E a velocidade de cruzeiro que ele vai estar. Então, vamos voltar aqui, clicando novamente aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar eu vou manter essa mesma eu não vou mexer no ângulo da câmera só que eu vou bem pra fora. Deixa eu ligar a visada aqui de novo. Não estou conseguindo ver. Ah, agora sim. Tá vendo? Aqui agora eu estou fora da visada, aqui eu estou dentro da visada. Então, vou manter esse ângulo aqui da câmera. Vou criar mais uma... Vou até batizar isso aqui de ponto de fora. Porque tudo que... Quando eu estou aqui nesse ponto de fora ainda tem o sinal. Então, o que for registrado aqui vai colocar para os outros. Então, eu vou colocar ponto de fora aqui. Tem decolar, ponto de fora e depois o primeiro marcador. Agora eu continuo. Eu vou mover para o lado. Não tem problema fazer esse movimento para o lado, para frente e para trás. Só segurando o mouse. O que não se pode fazer é apertar o Shift e mudar a altura. Veja aqui embaixo a altura como muda. Porque aí vai mover o gimbal. Ou então, o controle. A tecla controle também muda o gimbal. Vamos voltar para o ponto. só clicando aqui ele volta. 60 metros. Então, agora eu posso movimentar. Com muito cuidado eu posso apertar o Shift e girar para o lado. E tendo ser assim para ficar em um ângulo melhor. E para cima e para baixo para acertar de novo nos 60 metros. Vou marcar o segundo ponto. venho mais para o lado de novo Shift para acertar deixo ele em 60 metros de novo e marco mais um ponto. Bom, isso aqui está bom para a gente começar. Agora eu vou salvar essa pasta salvar lugar como KML Missão Sem Sinal Salvar e agora eu vou no programinha virtual Leech Mission e vou importar Missão Sem Sinal Aqui aciona isso aqui tratar Treat Views as Waypoints Import Nos Settings eu vou deixar como curvas usar elevação online velocidade de cruzeiro eu vou deixar uma velocidade lenta vou deixar 20 km o 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 que foi programado quando acabar a missão não faz nada curvas velocidade 20 km por hora e aqui é importante o gimbal tem que estar interpolate e usando a elevação fechou bom primeira coisa que a gente vai ver aqui que tem um erro vocês vão perceber o seguinte olha lembra que eu marquei 60 metros olha que interessante aqui já fica 14 metros porque é 14 14 mais os 49 metros de onde eu estou olha vai dar 63 mais ou menos a altura que você marcou lá no no google earth vamos ver aqui primeira primeira coisa de erro que tem aqui é o seguinte que aqui tem visada tranquilo você vai estar do ponto 1 até o ponto 2 não tem nenhum obstáculo só que aqui tem 3 km e não pode ter mais de 3 km então não pode ter mais de 2 km entre um ponto e outro então vou inserir um ponto aqui perfeito tá segunda coisa vamos lá no ponto 1 e vamos acertar a posição deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor tá vendo aqui muda a direção do drone e outra coisa o gimbal está todo a menos 90 graus vou colocar ele zero para ele ficar para o horizonte vamos para o segundo ponto segundo ponto também vou mudar o head na mesma direção da rota aqui já está zero graus quer dizer o gimbal está olhando para frente então ele vem para cá para o 2 para o 3 aqui no 3 vou até adicionar aqui um outro ponto vamos economizar a rota aqui ainda vou ter visada vamos acertar a direção na rota vamos acertar a direção na rota aqui e agora a gente vai ter que fazer o seguinte tudo isso está na velocidade de cruzeiro né esse aqui olha está vendo o gimbal está 14 graus para baixo aqui também está 14 aqui também está 14 aqui também está 14 nesse ponto 4 aqui eu acho que eu já não tenho mais visada mas no ponto 3 eu ainda tenho então tudo que eu quero gravar nisso tudo aqui então por exemplo aqui eu vou colocar vou selecionar este ponto 14 graus né este ponto está 14 e aqui neste ponto eu vou colocar menos 14 também porque quando ele chegar nesse ponto vai mandar o sinal para o drone para ele baixar o gimbal porque no ponto aqui no ponto 2 ele estava o gimbal estava olhando para frente reto paralelo ao chão zero grau quando chegar aqui ele vai gravar no drone menos 14 e daqui para frente ele fica menos 14 aqui eu vou colocar um pouquinho de curva para ficar mais suave a transição outra coisa eu estou marquei como velocidade de cruzeiro 20 km por hora vamos confirmar aqui 20 km por hora ok só que este trajeto longo aqui eu posso fazer uma velocidade maior então vou fazer o seguinte eu vou criar mais um pontinho aqui vou até puxar ele mais para perto também vou acertar na direção da rota aqui está zero e aqui eu vou colocar velocidade máxima no 2 velocidade máxima que é 54 no ponto 1 velocidade máxima de 54 está aqui bom depois que eu gravei então quando ele vem eu estou tendo visada eu estou tendo sinal chegando 3 eu tenho sinal no ponto 4 é o último ponto que vai ter sinal aqui que eu tenho que já colocar o gimbal no ponto 5 6 7 8 eu não tenho sinal de drone vou estar lá com o sinal desligado então vamos adicionar mais uma mais um ponto aqui vamos acertar aqui mirando para cá e outro aqui quer dizer que aí ele vai no ponto 9 eu já vou recuperar o sinal senão ele vai ficar parado aqui ele não vai fazer nada no final da missão aqui eu coloquei como nada eu podia colocar ele aqui como nada quando a missão acabar eu podia colocar volta para casa mas prefiro colocar mais um ponto aqui outro ponto aqui que aí ele já eu já consigo enxergar aqui nesse ponto já posso aumentar a velocidade também e nesse ponto também e eu coloco mais um ponto aqui perto né também com velocidade máxima que aí ele já volta sozinho feito que tem 14 minutos de missão tá tá tranquilo então vamos exportar como CSV para ele ver como é que fica lá dentro do Google Earth vamos lá aqui nessa última pastinha tá muito poluído isso aqui primeiro vamos desligar os pontos do planejamento já melhorou segunda coisa aqui você tem waypoint views então vamos lá o primeiro waypoint é lá segundo terceiro vamos para o terceiro o ponto de vista né vamos para o quarto aqui ele já faz a curva para entrar esse vermelho aqui é o trajeto que o drone vai fazer o quinto se não me engano ainda não é o ponto o primeiro ponto da praia agora sim esse é o primeiro ponto que eu tenho interesse da praia que é o seis daqui ele vai para o sete oito o nove ele está voltando né opa já recuperei a visada tá vendo que eu saí aqui do da sombra o dez e o onze que é a volta se você clicar aqui na câmera e pôr para tocar vamos acelerar isso aqui bastante ele vai mostrando como que vai ficar o filme depois esse é a rota que o drone vai fazer ok não nessa velocidade né que está acelerado tá ok vamos fechar isso outra coisa vamos afastar um pouco vamos subir deixa eu desligar esse essa visada aqui pronto agora fica mais fácil de ver essa essa linha em vermelho é a rota que o drone vai fazer tá vendo ele não vai bater em nada não vai bater no morro em lugar nenhum então tá aprovado tá você pode ver que ele vem alto aí ele vai descendo vai ter o ponto 6 7 depois ele sai pra fora novamente bom a missão foi aprovada aqui então eu volto lá e vou salvar como qualquer nome né salvou a missão agora é só ir até lá e decolar o drone gravando aqui a missão tá chegando aqui no ponto 3 que é o último ponto que ele vai ter sinal de rádio aí ele vai entrar ali no ponto 4 e já vai perder o sinal e eu vou ficar aqui olha aí ainda tô com o sinal já já aqui ó a linha aqui do morro já já linha a linha divisada vai entrar no morro aviso sinal perdido e o sinal tá perdido e agora vamos aguardar ele sair de trás o sinal voltou rapaz putz grila e aqui tá o resultado da filmagem que foi feito lá numa altura de 60 metros atrás do morro totalmente sem sinal toma muito cuidado no teu planejamento porque o gps não é tão preciso ele pode ter um erro de até 4 metros pode ter uma árvore que você não tá contando então sempre deixa longe e também alguém pode ter construído um prédio onde você no google vê que não tem nada pode ter surgido um prédio lá então é bom você fazer um voo com uma altura maior só pra dar uma certeza que tem uma certeza que ali no local não tem nenhuma surpresa não é importante você fazer esse voo acompanhado de um adulto maior de 60 anos e se por acaso der errado a culpa não é minha tá você assistiu esse vídeo até o final porque você quis se você quiser experimentar boa sorte tá um abraço pra todos